Gente incomplicada aí ó, a altura lá ó, não dá, tem que descer lá embaixo, tirar a vareta da niveladora pra poder baixar o eixo e poder tirar a altura da carreta pra poder entrar. Agora acho que vai dar certo aí, complicado esses lugarzinhos, a dock é em rampa, descendo, o lugar não é apertado, mas é, não deu altura ali né, agora vamos encostar lá. Fazer os tais milagres aí. Tá posicionado aí já? Vou ver a altura lá, eu acho que vai dar certo. Como é que vai passar ali? Você vai lá e não arroba o menor braço, se for aí, 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 se for aí. Tive que ter cortado já aquela teia lá cara. Tá bravo hein? Não vai passar não, viu? Hã? Não vai né? É, só um pouquinho que se vê, só um pouquinho que se vê, ó. Ó, tá aqui ó, ó lá, ó lá, tá quase colado já lá. Agora o eixo de trás ele pega ali, ele dá uma levantada viu? É, ó lá, quase pegando já lá, né? Melanzinho. Vamos tentar, né? Ver o que que dá, fazer o que. É, vamos tentar. É, mas que agora ele vai vir, daí o eixo aqui vai levantar, entendeu? Aí vai levantar pra trás. Talvez dê. Tem que dar, né? Eu vou ter que erguer lá, ó, pra ver se ele levanta um pouco a frente. Ah, não sabe. Ah, bucha.